Olha só quem é que decidiu se juntar a gente! Tudo bem que ele só se juntou aqui por causa daquele grupo de T-Rex, aquele casal de T-Rex que tá nos seguindo agora. Muito obrigado aí, cabara sauros, por trazer ele pra cá. O nosso grupinho tá indo em direção a um grande lago que tem ali na frente, mas a gente vai seguir um pouquinho o rio até pra tomar água antes de chegar efetivamente ali no grande lago. Porque vocês sabem, né? Nossa velocidade gigantesca aqui não ajuda muito. A gente vai demorar mais ou menos umas horinhas até chegar lá, ó. Isso é maluco, ué! Vou ameaçar. Tudo bem que a gente vai ficar aqui de boa, até porque o objetivo deles mesmo é atacar o Camaro, acredito eu. Porque quando o Camaro chegou aqui, os Rex estavam na cola dele. Aí ele veio aqui, ó, junto com nós, pra tentar uma proteção. Nossa, você tá sozinho aí, Camaro, desculpa. Capaz, capaz, vai ajudar. Não vou deixar tu sofrendo aí, coitado. Vou dar um grito aqui, ó, vamos ver se outros morta-sauros escutam a gente. Não. Até parece, né? Difícil achar outros. O Rex já ameaçou. Ih, vai querer pegar. Ô, Camaro, cuidado aí, ó. Se der uma corridinha, vai acertar a gente. Não sei como é que ele ia atropelar nós, né, mas... Vai dar um daninho cabuloso. Ó, tá chegando. Ó o bicho vindo, moleque. Vou ameaçar aqui os tiranossauros Rex. Só pro pessoal aqui da manada se ligar. Porque eles já estão se aproximando. Tá todo mundo olhando pra frente, nem viram o Rex, eu acho. O outro ele viu. Já tá indo em direção, calma. Fica tranquilo, isso. É mais próximo. É que é macho, né? Macho é meio agressivo, violento. Ô, Rex. Coitado, vamos pegar. Camaro deu um pisão. Ih, tá chegando perto. Não deu pé ali pro T-X. Coitado. Caraca, o riozinho aqui é profundo. Eu achei que era raso. Mas o Rex teve que nadar. Eita. Ô, o outro ali, ó. Vem pra cá, menino. Tá tentando comer aí. Acho que ele tá tentando comer. Vamos ver se a gente consegue. Acho meio difícil. Ih, rapaz. Não tá rolando. Essas árvores aí não são comestíveis pra nós. Que nojo. Tá, o lago tá ali na frente. Agora os T-X estão tentando atacar o Camaro. Cara, coitado. Ih, rapaz. Será que vão pegar ele? Eu tô em posição de bot já de novo. Ó, vai tentar. Ih. O Camarinha só quer tomar água. Coitado. Ih, mas os Rex estão com fome pra atacar o Camara. Deve estar seco. Deve ter achado nada. É verdade. Tá, vamos se enfiar no meio das árvores aqui. Cuidado pra não entalar. Ó, tô ameaçando. Vou ameaçar. Pronto. Peraí, peraí. Ah, deixa eu passar aqui, ó. Tem que cuidar pra não derrubar tudo. Aí, tamo cruzando. A fêmea tá lá atrás. Vem, fêmea. Ih, vai pegar. Pegou. Nossa, deu uma mordida. Eita, nossa. Mordeu o Camara. Tá sangrando o menino. Vou dar um chutinho aqui, ó. Ah, mas ele tomou uma também. Tô vendo que ele tá um pouco ferido. Olha ali. Tentar aproximar aqui pra vocês verem. Cara, que eles tão muito próximos. Ih, se eles atacarem o Camara e pegarem na gente, a gente vai ter que, né, ser meio agressivo agora com eles. O outro tá se enfiando lá no mato, ó. Ficou preso quase. Sai daí, vem pra cá. Ó, vai pegar. Mais uma. Ah, eu não queria que eles pegassem o Camara. Agora eu adquiri uma... Ô, 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 ô. Mordeu. Eita, nossa. Eu ia falar que a gente adquiriu uma relação com o Camara. É quase como se fosse filhote. Que lindo, cara. Ó, vou atropelar. Vamos acelerar o passo. Acelera o passo. Dá um grito aqui pra galera. Acelerem o passo. Vamos lá. Cara, tá tremendo tudo. Terremoto. Ô, terremoto. Bora, bora. É aqui. Estamos chegando já ao nosso objetivo. Aê. Cadê o outro Cam... Outro puerto. O outro Camara. Outro puerto. O outro puerto tá lá atrás. Eu acho que ele entalou. E aí acabou ficando um pouco mais lá no fundo. Ih. Eita, tacaram de novo o Camara. Ó, mais uma mordida. Ih, o Camara não vai aguentar. Não vai dar não. Desculpa aí, Camara. A gente fez o que pôde. Tu também tá meio longe, né, Camara? Não ajuda. Ó, toma mais uma. Ih, vamos pegar ele. Será que se eu chegar bem na manha aqui por trás, rapidão, e dar um pisão, será que pega no T-Rex? Vamos ver. Ó, o T-Rex tá ali, ó. Vou atropelar, vou atropelar. E agora eu vou atropelar ele, vou atropelar ele. Isso aí, isso aí. Ele não viu. Ele tá olhando pro Camara e não viu. Agora, agora, agora. Ih. Não foi de sua vez. Errou feio, errou feio, errou rude. Errei feio. É que eu fiquei com medo da pisão e acabar eliminando o Camara-Sauro também. Caraca, mas aquele T-Rex tá bem africado. Ih, foi. Aê, boa! Boa! O Jorau gritou agora. Isso aí. Caraca, o Camara deitou o T-Rex, velho. Boa, Camara. Isso aí. Segue a gente. Bora lá. Ó, o T-Rex nada desistiu. Vai devorar o companheiro dele agora. Ou não? Vamos ver se vai ter ato de canibalismo. Eita, pegou o meu. Comeu o meu, velho. Também eu falei. Provavelmente eles deveriam estar com muita fome pra atacar o Camara. E o Camara quase foi pro Beleléu ainda. Tá super machucado. Mas vamos lá. Estamos chegando. Falta pouco. Falta bem pouquinho. Vou acelerar aqui. Modo Turbo. Modo Turbo. Alguns centímetros depois. Aí, finalmente conseguimos chegar aqui. São em salvos. O pessoal tá tomando água de boa aqui. O outro tá comendo ali atrás. Tem um nadando. Ah, não. Tá tomando água. Vou chegar aqui próximo e tentar tomar água também. Já dá até pra colocar ninho de repente. Olha. Ninho de Porta Soura. Fazer um grupo maior ainda. Vamos ver se consigo tomar água aqui. Tem que ter uma habilidade. Pera aí. Tem que ser bem certo. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Foi. Perfeito. Aí, tomando água finalmente. E eu tinha dito que a gente ia tomar água naquele rio, mas no final das contas nem precisou. Não tava tão longe assim. Eu achei que ia... Ah, foi esse Camara aqui. Achei de escutar de outros Camaras. Mas, enfim. Vamos tomar água aqui. Só falta bem pouco. Pera aí. Tá enchendo. Eita. Nossa. Demorando pra encher. Se bem que olha o tamanho da gente, né? Gigante. Claro que vai demorar. Bem louco. Vai. Cadê o outro... Ah, pá. Cadê o outro Porta? Sumiu. Acho que ele foi pra lá, ó. O cara desapareceu, velho. Tava por aqui. Ó, o T-Rex gritou. Beleza, deixa eu tomar água. Olha lá, ó. Tem dois Camaras lá longe. Olha só. Ó, outro Camarinha. Será que ele viu? Será que o Camara tava... Olha a minha ideia, galera. O Camara, ele podia tá vindo já pra cá. E aí, como ele viu a gente no meio do caminho, decidiu ficar próximo da gente por causa dos T-Rex. Mas o objetivo dele já era aqui. Ah, agora eu entendi. Olha só. Muito bom. Vamos lá, vamos ajudar ele a se encontrar com os outros. Se bem que ele é muito mais rápido que nós. Ele já tá lá na frente. Aí, ó. Tô se encontrando. Ah, olha só que bonito. Ainda bem que ele conseguiu sobreviver. Muito bom. Vamos lá. Vamos tentar se aproximar aqui também, porque eu quero ver isso de perto. Bora, bora, bora. Tô indo aí junto contigo, o Porta... É uma fêmea aqui na frente? Acho que é uma fêmea. Não, é um macho. Desculpa. Era um macho que eu tava chamando de fêmea. O que que é isso? Vamos voltar pra cá. O outro Rex tá gritando. Ih, rapaz. Acabou a carcaça, será? Não, tô vendo daqui, ó. Não adianta gritar aí, ó Rex. Fica na tua. Ah, tá aqui a outra. Ah, perfeito. Tava no meio da floresta. Provavelmente tava comendo ali. Olha só que bonito. Agora já dá pra gente fazer ninho. Quem sabe. Eita. Sei que nem eu utilizei a minha visão noturna aqui. Tá, mas o Rex tá olhando pra cá ainda. Será que ele tá decidindo se ele vai vir ou não? Depois que comer o T-Rex? Pode ser. Sei lá. Ih, ó, os Camaro tão indo embora. Não. Fiquem. Fiquem embora, velho. Pelo menos um deles tá indo. Não sei os outros. Tô dizendo tchau, vou dizer tchau. É hora de dar tchau. Vamos dizer tchau aqui pro... Ó, tá dizendo tchau também, olha só. Tchau. Valeu aí. Obrigado por nos acompanhar. Por, sei lá, 100 metros. Graçadão você, hein. 20 minutos depois. Ih, rapaz, tô vendo dois giganotossauros chegando. Olha só, tão vindo da onde os Camaras saíram já faz um tempo. E a gente até já colocou ninho aqui. T-Rex tá lá ainda? Tá lá. Beleza. Qualquer coisa a gente chama o T-Rex pra dar uma surra nele. Nem parece que, tipo, há cinco segundos atrás eu tava ameaçando o T-Rex. Aí, eu vou ameaçar eles porque o nosso ninho tá feito aqui. Eu não quero que eles cheguem perto. Ih, vou atacar. Quase, quase. Vou atacar mesmo, velho. Eu achei que eles só iam passar. Que isso? Tô atacando. Sai daqui. Sai daqui. Ó, vou tentar dar um pisão nele. Ah, vai, ameaça. Ameaça isso aqui então, ó. Toma. Quase, quase. Passou perto. Ah, não. Aí, toma, chute. Mais um pisão. Ah, não deu. Ameaça, ameaça. Expulsa. Isso, vou empurrar ele pro T-Ranossauro. Empurra pro T-Ranossauro. E o T-Ranossauro Rex. Aí, acabou a carcaça do T-Ranossauro Rex. Ih, rapaz. Será que eles vão pegar o T-Rex? Vou empurrar pra ele. Vai, empurra, empurra. Ah, tem que ser muito louco pra atacar a gente, né? É, vou atacar o Rex mesmo. Caetado Rex aí. O Rex só tava ali de boa. Ah, mas... É a lei da natureza. Todo mundo olhando aqui, ó. Bem tranquilo. Só admirando a batalha de T-Rex versus Diga. Pode ser que eles nem briguem, né? Também. Eu espero que não. Tadinho do Rex. Ele só tava... Tentando se alimentar. Não podemos... Ficar bravo com ele. Ih, atacou. Vamos lutar mesmo. Tô indo pra cima. Ih, rapaz. Começou. Morde, morde agora. Mordeu. Eu acho que aquele Rex vai cair. Ih, vai cair, velho. Vai cair. Ó, tá atrás dele já. Ih, coitado. O branco nem sabe o que fazer mais. Mordeu. Quebrou a perna do outro. Ih, eliminaram. Nossa, o Rex foi eliminado. Coitado do menino Rex. Ó, um shunt aqui. De onde surgiu esse shunt? O shunt veio do além, velho. Será que ele veio de lá? Ou dali de cima? Não, não é possível. Ele deve ter vindo dali de cima. O shunt apareceu do nada aqui, velho. Eita. Mas bom, né? Tudo bem. Agora o Diga tem carcaço. O problema é que o nosso filhote vai nascer meio que na guerra aqui. Com esses Diganotossauros. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então, nosso objetivo era chegar aqui mesmo no Titan Lake. Aqui neste grande e gigantesco lago. Então agora a gente vai dar continuidade à nossa família aqui. Bem feliz. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.